Ele deixou seu trono de glória para nascer numa estrebaria E na cruz mudar nossa história e cumprir a profecia Quando em Belém, Jesus nasceu, nasceu alegria Alegria, alegria Toda a terra dá louvor ao nome do Senhor A profecia cumpriu-se afinal Jesus, alegria do Natal Toda a terra dá louvor ao nome do Senhor A profecia cumpriu-se afinal Jesus, alegria do Natal Ele deixou seu trono de glória para nascer numa estrebaria E na cruz mudar nossa história e cumprir a profecia Quando em Belém, Jesus nasceu, nasceu alegria A alegria, alegria Toda a terra dá louvor ao nome do Senhor A profecia cumpriu-se afinal Jesus, alegria do Natal Toda a terra dá louvor ao nome do Senhor A profecia cumpriu-se afinal Jesus, alegria do Natal Jesus, alegria do Natal Jesus, alegria do Natal A profecia cumpriu-se afinal A profecia cumpriu-se afinal A profecia cumpriu-se afinal Confia em seu eterno amor Descansa em Deus Na paz do Senhor Jesus Se lembre da bondade do Senhor No plano reservado para cada um de nós Se lembre quão grande é nosso Deus Deus, deixou seu próprio Filho nascer em nosso lar Ganhamos um presente precioso O Rei dos Reis entre nós O Consolador de nossa vida Doador da eterna paz Descansa em paz Confie no Senhor Jesus Eu louvarei ao Senhor De todo o meu coração Ele é meu Deus Meu Pai Meu Salvador Que enviou Jesus como meu Salvador Sim, cantarei eternamente O amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo Quero que o meu coração Seja sempre reconhecido Pelo carinho Que o Senhor tem por nós Lembremos sempre Da bondade do Senhor Ele tem nos guiado No caminho perfeito Apenas tenho que obedecê-lo Lembre sempre Do amor de nosso Deus Por cada um de nós Porque Ele nos livra De todos os perigos Com Suas próprias mãos Podemos ter certeza Da promessa Que Deus faz A cada um de nós Não desampara de nós A cada minuto A cada instante Basta confiar E entregar a nossa vida Em Suas mãos E entregar a nossa vida